Eu sou o único aqui que tem autoridade para falar em educação, porque sou educador em todos os níveis. Ouço falar em projetos há quatro décadas e tudo vem piorando ano após ano. O meu projeto é o mais simples possível, é o retorno à escola primária tradicional. Chega de formar legiões de mentecaptos, alguns até com diploma. Com a ajuda da doutora Vanir, tirarei todas as crianças da rua, afastando-as da criminalidade. Atacarei as causas e não apenas os efeitos. Candidato a prefeito, meu nome é Nes56.